A Nicole Tadinha, minha filha Tá com a tia de fone, coitada Não para, para, hein Mas ela logo um beijão dela Mas ela logo um beijão dela Vai! Vai Vai! Vai! O que? O que? A gente tá bom, hein A gente tá bom A gente tá bom A gente tá bom Pô, também que eu tô... Depois sou eu. Vai arrumar um problema muito sério. Vai arrumar um problema. Vai arrumar um problema muito sério. Vai arrumar um problema. Obrigado. 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 Ele gosta do meu pai e o meu filho tirou. Aqui também. Ani! 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 Cadê o Vasco? 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 Amor! Olha logo que é porque você nem me terá a foto, enriquei agora. Ani! Falou no Vasco. Ó! vai me tocar aqui ou para ou para aåga está aqui quiere Aplausos Olha lá! Muito muito! Muito muito! Muito muito! Vai! Tira aqui! Vai! Tira aqui! Aqui! Olha! 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 Cadê o seu celular? Abre! 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 Parabéns 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 Deixa ela tirar foto Só ela Larrar e tirar foto Aqui, ó Pega a chupeta aqui e bota na boca Pode enxergir 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 Vai, bota a mão na cara Vai Ani Ani Aparece Pode enxergir Tá bom? É assim... É assim... Parabéns! 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 Só um minuto só, por favor, por gentileza! Gente, olha só, por favor, tá bom? Que a gente faz favor de lá! Parabéns! 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 Senhor nosso Deus! Neste momento, Senhor, eu vim te pegar essas crianças em tuas mãos. Em vez de pedir, Senhor, para o Senhor estar abençoando o Pai e a Mãe de cada uma dessas crianças, eu te entrego, Senhor, a vida dessas crianças em tuas mãos. Que elas venham a descer, Pai, embaixo do seu ensinamento. Sinto, Pai, daquilo que a Sua Palavra diz. Que nós devemos ensinar o caminho a criança onde vai andar. Senhor, e nesta hora eu entrego cada um dos familiares, Pai, descer aqui, Senhor, em tuas mãos. Cada uma criança, Senhor, dessa, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Que a sua glória, Senhor, possa vir, Senhor, a tomar conta da vida desta criança. Que as suas promessas, Deus, venha a se cumprir sobre a vida dessas crianças, Senhor, neste momento e nesta hora. Senhor, eu te peço, meu Pai, eu abençoo essas crianças agora no teu nome. Eu te entrego, Senhor, essas crianças agora nas tuas mãos. Entra, Senhor, com providência na vida dessa criança que quer tampar a minha boca. Senhor, eu te peço nesse dia de hoje. Eu te entrego, Senhor, esta família. Cada uma família representante que aqui está, eu entrego em tuas mãos. Cada adolescente que aqui está, Senhor, esta noite eu te entrego em tuas mãos. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado.